E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, muito bom aqui estudando, sexo e destino, aprendendo, compreendendo e principalmente tendo uma visão do nosso destino. Porque essas questões aqui, que envolvem as questões familiares, questões afetivas, de relacionamento, de sexo, isso é o nosso dia a dia. Todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos com isso. E quanto aprendizado nós recebemos aqui que pode evitar que a gente caia em grandes erros, em grandes sofrimentos. E a gente, se formos espertos, nós vamos, sabe o quê? Queimar etapas de sofrimento. Exatamente. Porque a gente está vendo aqui, a gente conversou até no programa passado, Berenice, sobre a questão da dona Beatriz, né? A dona Beatriz, na verdade, era companheira que era para estar numa situação melhor. Mas por uma simples questão de ponto de vista, ela enlouquece. Ela vai, a gente foi para o Almas e Irmãs, fizeram um trabalho de sonoterapia por duas semanas, que não deu jeito. E a partir dali, eles resolveram fazer a regressão de memória, né? Que foi o ponto que a gente parou nessa questão. Então, quanto trabalho, às vezes por um ponto de vista, não é, Berenice? Exatamente. Esses estudos, eles servem para, assim, imaginam um farol, sabe assim, iluminando o nosso caminho nas tomadas de decisão. Porque a gente percebe que todas as pessoas que tomaram a decisão para o bem, para o crescimento espiritual, elas estão leves, elas estão plenas, elas estão satisfeitas. E todas as outras que decidiram pelas sensações da matéria, elas estão emaranhadas, elas estão pesadas, elas estão confusas. Que a gente observe essas sensações reais de bem-estar espiritual e que a gente caminhe para elas. Porque a gente precisa fazer esse tipo de análise. Então, nós estamos quase no finalzinho do livro. O nosso livro, nós estamos na página 343. E aí, eles estão conversando. E aí, voltando aqui, o André Luiz diz assim. Que o Félix, porém, roubou as informações possíveis acerca de personalidades referidas por Beatriz, que estivessem vinculadas ao Instituto. Olha que interessante que o André Luiz coloca. Aparelhos funcionaram. E o arquivo respondeu com presteza. É engraçado que nessa época aqui, nós não tínhamos os aparelhos eletrônicos, como computador, como aparelhos que acessam arquivos. Exato. Aparelhos que acessam os arquivos. É tanto que o André Luiz fala assim, aparelhos, assim, não tem nem nome, não tem nem uma referência. A gente vê que logo nesse início, quando aparece a TV, e tem uma hora que ele fala, quando ele faz uma referência, aliás, nem tinha aparecido a TV. Ele fala assim, que era uma tela como se fosse de película cinematográfica. Cinematográfica, exatamente. Fazendo aquela imagem daquela tela de cinema, porque ele não tinha nada que correspondesse para a gente entender. Como ele diz aqui, ó, aparelhos funcionaram. E o arquivo respondeu com presteza. Porque ele só consegue mesmo, assim, naquela hora aparece rápido, a dona Beatriz, né? Que foi a Leonor da Fonseca Teles, que saiu de lá, né? Em 1906, ela passou, gente, por um pelo de reeducação para reencarnar. Então, a gente entende por que a dona Beatriz era mais ou menos contida, calminha, tudo isso, né? Aí a gente, às vezes, Berenice, também olha alguém pra cima e fala assim, mas fulano deve ser evoluído, né? Olha o comportamento, deve ter uma evolução, uma luz, que nada, a gente passou por um treinamento. É isso aí. Agora a questão, vai ter a luz na hora que passar pelo teste, né? É isso aí. O treinamento ela passou. Interessante, o grande teste dela foi da desencarnação, né? É. É interessante, né? Foi a grande prova dela. É muito bem pensado isso aí. E aí ele continua falando assim, Justiniano da Fonseca Teles, Teodoro Castanheira, Virgínia Castanheira e Naninha de Castro estavam reencarnados no Rio. Então, só voltando aqui, esse Justiniano da Fonseca, na verdade, é o Nogueira, né? Quando ele faz a... Não, Nemézio, Nemézio. Justiniano da Fonseca é o Nemézio Torres. Nemézio Torres. Nemézio Torres, é. A Virgínia Castanheira é a Marina, não é isso? É isso aí, Nemézio, exatamente. O Justiniano da Fonseca é o Nemézio, a Virgínia Castanheira é a Marina e Naninha é a Marita, né? Então, ele está fazendo aqui essa regressão de vidas passadas para identificar os personagens da vida atual. Todos com certidão de saída do Almas e Irmãs. Mostrando, gente, que a gente sempre sai de algum lugar. Exato. A gente está sempre saindo e entrando. E o cuidado que a gente tem que ter, não é, Berenice? Com esse movimento. É o respeito que a gente tem que ter. Porque, olha lá, houve preparação, expectativa, auxílio, né? E a gente, às vezes, deleta essa questão, né? Exatamente. E aí ele coloca assim, Justiniano era Nemézio Torres, negociante com débitos agravados. Teodoro Castanheira apresentava com o nome de Cláudio Nogueira, já desencarnado, mas ainda em serviço na terra, com melhores sensíveis. Quem é que poderia imaginar que Cláudio poderia até ajudar a família? Porque é engraçado, né? O Cláudio estava numa situação periclitante, era aquele alcoólatra, tentou destruir a própria filha. Na verdade, ele é que está numa situação mais, vamos dizer assim, mais favorável, né? Porque ele perde, e a questão da Beatriz foi uma coisa muito séria que a gente tem que bater nessa tecla. Quando ela viu que Cláudio pediu para ficar com a família um pouquinho e ajudar, ela falou assim, eu também quero. E às vezes eu fico de olho grande, né? Ah, Berenice pode fazer? Ah, eu também vou querer fazer. Só, gente, que é muito difícil a gente avaliar nossa resistência moral. Mas os guias conseguem fazer isso, não é? É isso aí. E aí, ele vem falando, né? Deixa eu ver aqui. Já desencarnado. E aí, com melhoras sensíveis, o tal do Cláudio, que era uma peste, né? Que era aquele camarada que estava completamente comprometido. Virgínia Castanheira respondia agora por dona Marina, com índices promissores de reforma íntima. Então, veja que a própria Marina, como ela também está aproveitando essa... Ah, exportando. Exatamente. E Naninha de Castro fora Marita Nogueira, que estivera recentemente desencarnada num dos parques de repouso da organização e que se achava em processo de novo renascimento no plano físico, por pedido expresso do próprio diretor do Instituto. Enquanto que Brites Castanheira envergava na terra o nome de Márcia Nogueira, cuja ficha era desoladora. O registro dessa mulher somava longa série de abortos e deserções do dever, além de vários compromissos indiretos em lares destruídos e existências sacrificadas. Anotações nas piores anotações do Instituto. Então, essa aqui está bem comprometida, né? E aí nós estamos vendo que essa ficha dela, tão terrível, está justamente pautada em duas coisas sérias. O aborto e as deserções do dever. Mostrando a função da mulher. Porque se nós reencarnamos, às vezes como no corpo masculino, às vezes como no corpo feminino, porque o corpo, ele também tem a sua função. É uma ferramenta, né? Exatamente. Ele é um instrumento. E são coisas diferentes, com funções diferentes. Pode ser o pai mais amoroso do mundo, mas amamentar ele não vai conseguir. Amamentar é uma função do corpo feminino que aquele espírito que está ali precisa passar por essa sensação, por esse sentimento, por este trabalho. Então, nós precisamos olhar o corpo humano com um olhar muito amoroso e de grande significado. Respeito, né? Exatamente, pelo grande instrumento que é de realização de compromissos. Ainda mais hoje, no mundo, do jeito que está, todo mundo querendo trocar de sexo. E uma campanha, uma propaganda muito grande para que isso se estabeleça. Em vários países, estão na peleja muito grande de colocar, na hora do nascimento, colocar um X, para depois a pessoa definir qual o sexo que é. Olha, o corpo, ele já define o sexo. E aí, depois, o comportamento, né? A criatura que vai, ao longo do tempo, tendo recursos até para escolher, né? Porque, muitas vezes, a criatura pode encarnar no corpo inverso? Pode. Mas aí, ela vai escolher que comportamento adotar. E aí, é nesse papel, né? É que o trabalho, tem um tempo para o trabalho ocorrer. Porque a gente, às vezes, se precipita muito. E acaba até assim, ó. Se você tem tendência ao álcool, bebe mesmo. Se você tem tendência ao fumo, fuma mesmo. Se você quer ser promíscuo, seja mesmo com a sua natureza. E, na verdade, a nossa natureza é divina. E é pré-evolução, né? Eu tenho sempre que pensar assim, esse tal ou tal comportamento. Tal ou tal escolha. Vão me levar progredir? Isso aí. Vão me ajudar ou vão me complicar? Porque, quantas vezes, a gente, para não se complicar materialmente, materialmente, gente, a gente dá um recuo. Fala assim, não, não vou... A pessoa vem fazer uma dívida, né? Eu queria tanto aquilo ali, mas aí a pessoa fala assim, não, peraí, se eu fizer essa dívida, vai comprometer minha economia, eu vou atrapalhar minha tranquilidade, é melhor eu abrir mão e esperar no outro momento pra ver se eu consigo. Por uma questão material, do corpo que vai acabar. Agora, o que dirá pras questões morais, não é, Belém? Exatamente. Então, todo o sofrimento da Márcia, que, como ele está falando aqui, está complicada a situação dela, e todo o erro dela, do passado, pelo livre arbítrio dela, tomada de decisão dela, então o que está deixando ela nessa situação é por quê? Por conta dos abortos, de exerções do dever e de lares destruídos. Então, o que a gente pense, né? O que que você, qual é a sua ideia, qual é a sua visão sobre o aborto? Qual é a sua visão sobre a própria exerção do dever? Qual é a sua visão sobre um lar destruído? Você já alguma vez se envolveu na destruição de um lar? Você já inspirou alguém a destruir um lar? Então, às vezes, a gente pode se envolver pelas sensações, pelas paixões e por várias coisas, e sem pensar, a gente comete delitos muito graves. Exatamente. Até por opiniões, você começa a dar uma opinião e daqui a pouco você acaba estimulando alguma coisa que estava no ar, sim. Você não é o, vamos dizer assim, o que causou, mas foi o que estimulou, não é? Aquela deserção ao dever, não é isso? Exatamente. Por isso que a Joana de Andes fala. Nunca reflita sobre o problema apenas do ponto de vista desta reencarnação. E o material, exatamente. Porque nós temos que ter esse pensamento, porque senão nós vamos nos arrastando com esses problemas para outras reencarnações. E esses estudos servem justamente para a gente pensar, sabe, se uma pessoa é engravida, seja lá em que circunstância, na hora que está ali na gravidez, aquele corpo já não é mais dela. Sabe? Ainda mais hoje com a quantidade de anúncios, com a quantidade de prevenção que existe, então nos dá uma responsabilidade muito maior na gravidez. Então a gente tem que ficar assim, muito atento sobre isso. Aliás, eu estava, eu vi um outro dia um estudo que eu achei muito interessante. Eu fiquei até de pesquisar para ver se eu conseguia encontrar alguma fonte científica, porque era só falando sobre uma estatística, falando sobre o estupro e a gravidez, que é um percentual alto, digamos, quase que 100% das pessoas que engravidam nesse momento de estupro, elas não estavam no momento fértil delas. Olha só, interessante. Não é interessante? Então a reportagem foi sobre isso. Olha como é que é isso. foi sobre isso. Então se não estava no período fértil, o que que ocasionou aquela fertilidade? Porque se existe uma lei, uma lei orgânica, então por que que é aquilo? Só que quando eu li, foi de um grupo de americanos que eles fazem essas estatísticas para eles ter base para implantarem mesmo contra o aborto. Só que era muito longa a entrevista, eu nem sei se na própria entrevista eles falam sobre porque como era um grupo assim sério, muito provavelmente tinha e depois eu fiquei de voltar para ler e não voltei. mas eu vou até me aprofundar nisso porque não é interessante? É muito interessante. Porque aí a gente vê que existe a questão também espiritual daquele momento. O espiritismo do espírito que quer reencarnar. Exatamente. Então ele continua falando assim, um dos médicos presentes, talvez empolgado com o depoimento de Beatriz, indagou por notícias de Álvaro. O arquivo elucidou que Álvaro de Aguiar e Silva não possuía atestado de saída para reencarnação pelo Almas Irmãs. Achava-se apenas cadastrado no departamento de queixas. Gente, será que nós estamos cadastrados no departamento de queixas? Vamos ver o que é isso. Leonor, que ele fora mãe carnal, Justiniano, o padrasto e a própria Brits Castanheira, antes do regresso a novas lindas terrenas, haviam escrito severas acusações contra ele, embora os dois últimos tivessem estado apenas de modo ligeiro no instituto ao saírem da colônia penal. O irmão Félix perguntou se constava dos apontamentos de Márcia algum gesto nobre por onde se ensaiasse eficiente auxílio a ela. Isso aqui mostrando que como todo o bem o amor cobra a multidão de pecados, todo o bem que a gente faz também fica a restrição. O menor que seja. Exatamente. Então, aqui eles estão buscando o que ela tem que pode ser a favor dela. constava sim, aclarou a repartição competente, um dia empenhara-se com os melhores impulsos maternais a garantir casamento digno à filha enferma. O instrutor então, conjugando dignidade e modéstia, levantou-se e arrastando-nos com a valorosa humildade de que dava testemunho, participou-nos que Álvaro de Aguiar e Silva e ele eram a mesma pessoa, o mesmo Espírito, que ali se erguia diante de Deus e diante de nós num julgamento em que a consciência lhe exigia implorar voluntariamente a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Briggs, então, na personalidade da viúva Nogueira, esforçar-se-ia na regeneração de si mesmo e dar-lhe-ia à existência, já que se reconhecia o verdugo, categorizando-a por vítima. Então, vamos pensar uma coisa, gente, olha só, a notícia está aqui, um raio não nos fulminaria com tanta força, acho que a nós também, porque quem é que pensaria que o irmão Félix, esse mentor de qualidade, esse trabalhador assim, incansável, ele foi o Álvaro que na verdade foi um Joãozinho malvadeza, fez a confusão em São Paulo, seduziu a outra criatura aqui, deixou a outra por uma outra, ele fez muita confusão, muita coisa ruim, então na verdade um quadro muito complicado e ele é que colocou na posição de mentor, olha que interessante para a gente pensar, né, e a humildade dele e se desvelar, porque ele poderia falar assim, ah, não sei quem é não, né, ele é obrigado a revelar, mas nesse momento aqui ele revela, por quê? ele sente que a dívida dele é com a dona Márcia, né, que foi aquela criatura que até ali, lembra do programa passado? Ela tinha uma conduta tranquila, e ele naquela desilusão amorosa, naquela situação toda, ela se tornou uma mulher cruel, quer dizer, a emoção dela se desequilibrou e foi ela cometer muitos crimes. E aí mostrando que o Félix se tornou mentor por uma única razão, ele quis, ele teve a vontade de se tornar uma pessoa melhor, mostrando que aquela pergunta que Kardec faz aos Espíritos, o que é necessário para evoluir nesta vida, e os Espíritos dizem o quê? Conhece-te a ti mesmo. E depois Kardec fala, mas a pessoa pode por esforço próprio vencer as mais tendências e evoluir, e os Espíritos dizem que sim, e o que falta é a vontade. E a gente vê o Félix errando, caindo em si, se recompondo, correndo atrás do prejuízo, e agora ele nessa condição elevada. Porque olha só, se todo mundo estava em erro no mesmo período, pela estatística, era ele também para estar nesse mesmo tempo. Exato, exatamente, na mesma perturbação. Exatamente, porque veja que ele deu um passo grande, ele deu o mesmo passo que o Cláudio nesta reencarnação como o Cláudio deu. isto é que a gente tem que ter esse olhar, é nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que se projetar, cada um de nós tem que se projetar, querer ser essa mudança do Cláudio, querer ter essa vontade do Cláudio, querer ter essa vontade do Félix, ter essa visão de futuro espiritual, decidir por ser um espírito melhor, por evoluir. A gente precisa se apaixonar por essa ideia da nossa própria evolução, porque isto é uma coisa que só depende exclusivamente da gente. E aí, o André Luiz fala que um raio não nos fulminaria com tanta força, os médicos jaziam cabisbaixos, o irmão Regis tinha lágrimas, neve empalidecer e eu mal conseguia respirar. É uma notícia bombástica. É verdade. Corajoso, Félix continuou elucidando que a misericórdia divina, à medida que o Espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias e que, em razão disso, daquela hora em diante, tornaria pública a decisão de se recolher aos trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. Olha, então a gente está vendo aqui, não é só confere isso com a gente, porque às vezes a gente fica esperando que aconteça uma coisa muito grave para se melhorar, se não, quando acontecer uma coisa muito grave eu melhoro. E às vezes até uma coisa muito grave é assim, eu me aposentar, alguém desencarnar, uma tragédia, quando na verdade ele diz que para o espírito consciente, saque a leita na consciência, a gente mesmo pode já começar nessa encarnação a traçar um programa de melhoria. Ah, mas como é que eu vou me desvincular de tudo? Não é desvincular de tudo não, é dentro da gente a gente começar a ter uma visão, o que eu quero para mim, o que eu não quero mais. Isso é decisão, gente, que guia nenhum vai poder tomar pela gente, nem Jesus. Então que no dia de hoje a gente possa aproveitar esse conhecimento da lei de Deus que a doutrina espírita está dando para cada um de nós e tomarmos decisões definitivas de acordo com a lei. é claro que a gente vai conseguir tudo não, mas o negócio é começar, que a gente possa começar porque com certeza a espiritualidade torce pela nossa vitória moral. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras